Fala galera, para quem não conhece, eu sou o Joe, geralmente nesse canal a gente apresenta projeto de caixa, montagem, esses dias a gente está só fabricando caixa, mas está chegando a etapa das montagens, instalação, dicas, LED, tudo, vários projetos bacanas, hoje eu vou estar ensinando inclusive um projetinho de uma caixa trio, óbvia, mais simples que tem, e depois a gente vai estar, depois desse vídeo 1, vídeo 2 vai ser a montagem, tá? Aqui já está no primer, não está pintado, aqui vai ser laqueado, e eu mostro para vocês o projeto desde o zero, desde a construção, medida, detalhe, mostro tudo, até o projetinho com o que é feito, com as medidas, litragem, frequência, tudo, então vale a pena acompanhar esse vídeo aí, pessoal, quem não for inscrito, eu vou pedir, vocês puderem se inscrever, deixar seu like, compartilhar o vídeo, quem quiser se inscrever no canal de som da minha esposa, ela também trabalha aqui na loja, ela grava os vídeos dela, vou deixar o link aqui abaixo, e o canal, e mais dois canais de amigo meu, vou deixar o link também abaixo, o Nexo, ele faz projeto aí de caixa, quem quer comprar projeto de caixa pronto, pode entrar no, eu vou deixar o contato dele embaixo, o canal dele, se vocês quiserem esse projeto aqui ó, ele faz para você, envia em 3D, em PDF e tal, eu não faço, eu faço projeto aqui na loja, na rola e tal, no caderno, no computador, vou, faço e monto, mas eu não sei fazer projeto em 3D, em PDF, eu não sei fazer, então ele sabe fazer, e ele manda, então se vocês quiserem, eu posso fazer o desenho, vocês mandam o desenho para ele, como vocês querem a caixa, ele manda para vocês, e eu vou deixar o contato também do amigo meu, da distribuidora, também está no contato abaixo, e meu curso aí, quem quiser estar aprendendo a fazer a instalação de som, móvel, essas coisas, é, tem de, do, e cara que não sabe nada, até regular um crossover, um processador de áudio, é, eu ensino no curso, tá, e acompanha o vídeo, vídeo bem bacana, desculpa eu fazer as propagandas, não é bem propaganda, é mais pessoas que são amigos, que está sempre um ajudando o outro, ele me ajuda no dicas, outro me ajuda na distribuidora, às vezes dá produto igual ele deu para sortear no, no canal, entendeu? Então é isso aí, segue o vídeo, vídeo bem bacana, bora para as vontades! E aí Aí pessoal, armaçãozinha, tá montada já, ó, tá montada a armaçãozinha, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou montar das outras caixas, a hora que eu terminar, eu já corto a frente aqui, vocês vão acompanhando. Pessoal, a altura do grave interno aqui, ó, eu cortei uns gabaritinhos, uns pedaços de madeira vectinha aqui, para fazer a altura, como eu não vou cortar a frente agora, porque esse daqui é outro projeto, né? A maioria eu corto as frentes, mas e essas caixas simplesinhas, não. Por quê? Vai ser uma madeira inteiriça na frente, então por isso que eu não cortei a frente. Agora a gente tá colocando a divisória. Então, ó, coloquei os gabaritinhos aqui, ó, da mesma medida, ó, fica bem fácil de trabalhar. Aí pessoal, já coloquei a tampinha aqui, ó, a caixinha tá ficando chique, hein? Ficando chique. Aí, o que que a gente vai fazer o próximo passo agora? Agora eu vou cortar a frente da caixa, entendeu? A frente vai ser inteiriça, entendeu? Eu vou tá dando uma lixadinha aqui, que tem uma beirinha aqui, mas vai ser inteiriça. Então, a frente vai ficar pronta e o fundo vai ficar pronto. Obviamente que eu vou selar ela agora. Pessoal, aí tem muita importância de você tá selando a caixa, tá? Eu tô usando aqui, ó, pó de serra com cola. É a melhor coisa pra selar a caixa. É pó de serra com cola. Aí você vai passar aqui com o dedo, aqui no cantinho, ó, na junção. Deixa eu ver um ângulo que dá pra vocês verem. Ah, desse lado aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu vou selar tudo, depois de selar não vai ser, mas já dá pra vocês terem uma ideia, entendeu? Passa com o dedo, é cola branca, mistura com pó de serra e passa a arrepiar na caixa. Por quê? Essas caixinhas pequenininhas, elas, as grandes também, mas as pequenininhas, essas daqui não vai quebra de canto, não vai nada, porque não tem necessidade, entendeu? E pra evitar vazamento de ar, ter perca, mesmo que o outro falante é fraco, quanto não sendo tão forte, mas quanto mais você vê da caixa, mais você deixar ela perfeitinha, mais qualidade o som vai ter, entendeu? Então tem muita importância selar a caixa. Pessoal, madeira ficou, é, a parte da frente ficou com 85 por 36, tá? Então ficou 85 por 36. É isso mesmo. Aí, bem simples a montagem também, ó. Ah, o pessoal me pergunta que cola que eu uso. Pessoal, é, madeiramento de caixa de som é diferente de algum tipo de imóvel, entendeu? Então madeira de som, a caixa de som, se eu escolho, tô usando cola branca. Eu uso essa marca aqui, que ela é boa, ela é bem grossa, porque eu não gosto de cola aguaceira. Eu não ia fazer propaganda que eu não ganho bosta nenhuma. Aqui do lado é barato, ó. Aqui eu pago 15,99, ó. É barato. Então, ó, pra você ver, ó, tem um monte aqui, ó. Tem três aqui, tubo, tudo aberto, ó. Tá vendo, ó. É a mesma cola que eu uso. Eu usava a outra marca, só que essa daqui, eu, eu, eu senti que ela gruda bem mais, entendeu? E ela tem bem mais consistência. É, então, por isso que eu utilizo ela. E outra coisa, pessoal, só cola também não segura. Tem que pinar e parafusar, tá? O certo é pinar e parafusar. Essas caixas mais fracas ainda, assim, um pouco mais, é, fracas, ainda segura só cola e pino. Segura legal. Mas se você puder pra dar umas parafusadinhas pro meu, uns dois pontos de cada lado, já ajuda, entendeu? Parafusar, eu sempre deixo pra parafusar no final. Eu nunca gosto de ficar, a não ser quando é caixa muito grande, pra travar ela, aí eu acabo parafusando um pouco, um, dois, três, pra travar, mas na verdade, eu... Vou ter que achar a divisória, tá vendo? Colocar na posição certa. Assim a posição certa. Vou ter que achar a divisória. Como que eu vou fazer pra achar a divisória? Vou medir aqui, ó. A divisória tá em... Pra bater o pino no meio, 35 centímetros, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um lápis. Tira um pouco de fogo. Ah, tem aqui, ó. 30, eu falei 35. Você vai pegar aqui, ó, treina, ó. Ó. Vai vir aqui, ó, mistando, ó. O risco não precisa ficar perfeitinho, mas tem que ficar bom, entendeu? Agora, ó. Fica o risquinho 35. Parece que tá torto, mas... Não tá. Eu acho que tá torto isso daqui. Não, 35. Se você quiser fazer um ponto aqui, um ponto aqui, não tem pra ir lá. Aí você vai e coloca a régua lá. Não precisa, não. Rápido num gatilho. Aí, pessoal, essa é a freio da caixa. Essa é a bob mais simples que dá pra fazer, entendeu? Eu não conheço nenhuma bob, nenhuma caixa... Ô, bob, é o trio mais simples de fazer do que isso daqui, ó. Pessoal, eu coloquei esse equipamento aqui, ó. Pra ter uma referência, mais ou menos, onde vai ser, entendeu? Aqui vai o grave com duto redondo. Pra baixar o custo, igual eu falei pra vocês. Mas dá pra fazer a frequência tudo certinho. De acordo com a profundidade do duto, se aumentando, diminuindo, você vai variando a frequência, tá? Então, vai dar pra fazer certo... Vai dar pra assim... Uma caixa simples, mas vai dar pra lá fazer a frequência tudo ok. Aqui o... O drive intuito. Então, eu tiro uma referência aqui, o centro. Que eu vou furar na serra-copo, né? Aqui deu 20 centímetros. Então, eu vou fazer um risco aqui com 20 centímetros, ó. Vou pegar uma madeirinha ali, né? Tá mais fácil, não achei bem a régua. Ó. Eu sei que eu tenho que fazer o furo da corneta nessa risca aqui, ó. Nessa risca. Então, eu tenho que furar o tweeter, a corneta, eu corto lá. E aqui em cima vai o aparelhinho. Pra quê? Depois da hora que eu for colocar o tweeter, a corneta, é esse tamanho, né? Vai ser o contrário, óbvio. Mas eu tenho que ter uma referência aqui, ó. Então, vai ficar bem bacana. A distribuição do som aqui vai ficar bacana. Porque não adianta eu colocar bem embaixo aqui, bem embaixo, o aparelho bem em cima, porque esse vão feio. Não, você tem que fazer uma coisa que fique esteticamente padrãozinho, entendeu? Ó, até aqui, ó. Eu vou te acertar direitinho pra ficar show de bola, entendeu? Então, eu vou tá furando aqui. Vou usar em todas as caixas. Esse duto triangular aqui, ó. É, esse duto no Mercado Livre tem. No meu fornecedor tem, né? Mas pra vocês aí é melhor no Mercado Livre, ó. Aeroduto triangular. Ele é bem comprido. Se eu quiser diminuir um pouco, aumentar um pouco a frequência da caixa, eu posso cortar ele, entendeu? Porra, eu posso diminuir. Aumentar tem suporte pra vender na net, mas geralmente ele é bem grande. Então, se a gente for precisar, a gente vai diminuir, não aumentar, tá? É, no final de tudo, eu vou passar a frequência de tudo pra vocês certinho. Porque, ó. Esse de 3 polegadas é a abertura de ar equivalente a um daquele ali, ó. De 3 polegadas, tá vendo, ó. A vazão de ar é a mesma. Ah, tá arriscada aqui, mas dá pra ver, ó. Duto de 3 polegadas. A vazão de ar daqui e dali é a mesma coisa. Só que esse, porém, é bem maior, você tá vendo, ó. Bem maior. Então, a gente consegue, se precisar mudar a frequência, a gente diminui ele um pouquinho. Logicamente que essas caixas são caixas mais simples, entendeu? Não vai existir uma precisão perfeita. Igual aquela ali que a minha esposa tá dando uma lixadinha ali, ó. É que, tá vendo, aqui tem uma precisão. A caixa aqui é projeto, foi feito tudo um desenho, uns parâmetros antes pra poder produzir essa caixa. Agora, aquelas ali, não. Aquelas ali, a gente fez a litrage... Eu fiz o cálculo da litragem, mais ou menos. Mais ou menos, não. Fiz o cálculo da litragem. E depois eu vou calcular a frequência. É que, assim, quanto maior o duto, mais volume ocupa dentro da caixa e você perde um pouco de litragem. Então, pra dar o resultado final pra vocês, eu preciso finalizar tudo pra depois dar o resultado final da litragem e da frequência. Por quê? Eu tenho uma base de litros. Só que, porém, se eu for aumentar, vamos supor, o cano ali, ó. Vamos supor, se eu aumento o cano, vai ocupar o volume interno dentro da caixa. Então, automaticamente eu vou perder litragem. Então, deixa eu concluir tudo. A hora que eu concluir, eu já passo tudo pra vocês. Pessoal, esse duto é meio chatinho de cortar, tá? Primeiro risco a parte ao contrário. Depois eu venho e risco a parte interna. Só que é o seguinte. O certo, se você produzir uma grande quantidade, é cortar um gabarito. Vamos supor, você vai cortar um desse, corta um perfeito. Que aí você pode usar como gabarito pra cortar os outros, entendeu? Aí, pessoal. Ó, eu não vou usar nada disso daqui. Só o duto. Mas, só pra ter uma ideia. A hora que eu cortar o aparelhinho aqui, colocar um voltímetrozinho aqui, vai ficar top. É uma caixa simples, mas muito bem executada. O acabamento da caixa é impecável, ó. Vocês podem olhar aqui pela emenda, ó. Impecável. Independente que é uma caixa mais simples que eu vou vender, mas o material é de primeira. Tudo MDF, ó. Top. Caixa madeiramento de primeira. Acabamento de primeira. Só que, porém, é uma caixa mais simples. Porém, vai valer muito a pena quem quiser adquirir uma caixa dessa. Porque é um projetinho simples, mas é muito bacana, entendeu? Porque uma caixa daquela, o custo é muito alto. Uma caixa dessa montada aqui vai ser a média aí, sei lá, do... Eu preciso calcular, mas a média aí de 3 a 5 mil reais, entendeu? O projetinho daquele ali, no máximo, vai depender muito dos equipamentos, mas a média aí de 600, 700 a 1.200 reais, dependendo dos equipamentos que vai ser utilizado, entendeu? Então, é muito diferente. Essas três caixas aqui não pagam uma daquela, entendeu? Mas é uma caixa, igual eu falei pra vocês, o acabamento aí é impecável. Impecável. Tanto embaixo e cima, ó. Você pode ver as emendas. Tá com poeira, mas pode ver as emendas aqui, ó. Tá tudo cheio de pó, mas... Não importa o pó. O importante é isso daqui, ó. 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 Tá vendo, ó? Não tem defeito, ó. Ó. Você passa a unha aqui, ó. Você não vê a emenda da madeira, entendeu? E não é só aqui não, é na caixa inteira, ó. Ó. Aí, pessoal. Aqui, eu já tinha feito um molde há algum tempo. Eu tenho um molde que algumas gavetas de DVD, ela é mais grossa. E eu tenho um molde de aparelho xing-ling. Ele é um pouquinho menor. Ele é um milímetro menor. Então, é os dois daria, entendeu? Só que se, por exemplo, eu for colocar um aparelho com a gaveta maior, aqui eu ia ter que dar uma raspada. Aqui entra. Então, eu coloquei M e G, que é médio e grande. Então, ó. Eu medi aqui a distância. Mas se você não tiver o molde, se tiver uma gaveta, dá uma olhada nela se ela tá certinha e vai e risca aqui. É que eu prefiro a madeirinha que a madeirinha tenha mais estrutura, entendeu? É mais estável. Se a madeira estiver escorregando, eu meto um parafusinho aqui ainda. Eu vou tá cortando aqui, ó. Tá cortando não tem segredo. Eu vou fazer quatro furos com a broca. Um, dois, três, quatro. Depois eu só venho com a tico-tico acertando. Aí, vamos ver se serve o aparelho. A gaveta. Aí, pessoal. Encaixou bem justinho. Porque se ficar com sambana aqui, não vira, entendeu? Aqui eu vou dar mais uma lixadinha aqui, ó. Aqui ainda tá pegando um pouquinho. Agora melhorou, ó. Perfeito, tá? Tá bem simples. Aqui, provavelmente, eu vou colocar um adesivo, voltímetro, ainda não sei. Eu vou calcular os custos primeiro, pra depois ver o que eu vou colocar ali, tá? Não vou cortar todas as outras. Já tá quase pronta, assim, a montagem da estrutura. Então, pessoal. A caixinha tá no primer já. Tá bem bacana. Ficou teoricamente pronta, mas tá bem estruturada. Pessoal, eu vou passar o sistema desse projeto pra vocês. Conduto de três polegadas do triângulo. No mercado livre tem, tá? E eu tô montando outro projeto aqui. Mas aí depois eu faço pra vocês o quanto vai ficar. Porque eu não marquei no caderno. Eu só fiz o calculado no programa no computador. Então, esse daqui vai ser um duto de quatro polegadas. Esse daqui vai ser um duto grande, tá? É um outro flante que eu vou colocar um triton. Ou vai ser um triton semelhante. Nem lembro mais. Então, a gente... Eu quero que toque bem sequinho ele. Então, eu vou estar utilizando um duto de quatro polegadas que é bem maior. Então, a frequência sobe um pouquinho. E esses daqui são três polegadas. Esse que eu vou passar a medida pra vocês. A caixa em si é igual. Eu só tô mudando a frequência da caixa, entendeu? Modificando dutos. Pode ver que esse duto aqui, ó. Nem cabe. Aqui é gigante. Aqui cabe. Eu tive que fazer um reforço aqui, ó. Cadê a estrutura? Porque a estrutura aqui ficou fraca, né? Então, eu fiz um reforço aqui. Fiz um reforço no fundo, que eu não mostrei pra vocês. E eu vou passar as medidas aqui. E eu fiz um design também, se vocês quiserem estar fazendo, ó. Vem cá, mostra aqui atrás. Além de ter um painel de módulo... O painel de módulo vai aqui, ó. O painel de módulo vai aqui. E aqui, ó. Eu fiz uma... Vai ser uma tampa... É... Pra abrir assim, ó. Pra ficar bonitinho. Vai ficar bem bacana. É... Geralmente eu não faço. Porque dá... Às vezes é falta de tempo, entendeu? Então, vem pra cá pra frente. A caixa ficou assim, ó. Vou passar as medidas pra vocês. Aí, pessoal. Esse projeto também, ó. Já tá tudo pronto de pintura. Aqui a gente já vai tá pintando... Jogando pra aí no amanhã. Ali a gente vai tá jogando pra aí no amanhã. Semana que vem, a gente só vai ter um projeto de fabricação de caixa. Que é o que eu combinei com o cliente. E vai ser tudo montado esses projetos semana que vem, tá? Pelo menos a maioria. Forra pra fazer só o rack móvel... Dessa caixa aqui, ó. Então ficou assim, ó. Vou passar as medidas pra vocês. Pessoal, não esquece do like não. Que dá trabalho pra gravar isso daqui, tá? Pra fazer também. Dá um trabalho. Porque tem que ficar digitando. Ó, vou explicar bem direitinho. A altura da caixa total... Ficou com 85. Medidas externas, tá? A largura total da caixa... É... Eu coloquei 46 aqui, mas não é não, tá? É 36. Tá aqui, ó. A largura. Eu devo ter marcado errado na hora. Então é 36 de largura... Por... Por... 85 de altura. E 37 de profundidade. O compartimento do alto-falante... Essa parte aqui, ó. Da divisória, tudo aqui. Profundidade. Compartimento do alto-falante que dá letragem e a frequência. O compartimento do falante ficou largura 36, altura 36 e profundidade 37. Total 32 litros, tá? É alto-falante que não é tão forte. É alto-falante aí... A média que eu vou usar aí é de 200 a 300 RMS. Então vai ficar bacana. E... E com o duto de 3 polegadas, sem você cortar ele do tamanho normal, de 13 centímetros, 3 polegadas, fica uma frequência de 50 Hz. Uma frequência mista. Se você quiser mais baixa, vai ter que alongar um pouquinho o duto. Ou se você quiser mais... Mais alta, aí você tem que cortar ele um pouquinho. Eu fiz uma conta, cortando ele, deixando ele com 7 centímetros, ficou com 65 Hz. Deixando ele o duto com a profundidade aqui de 7 centímetros, ficou com 65, se eu não me engano, tá? Eu não marquei aqui, mas se vocês quiserem usar a orelha original, dá uma pausa aí, se vocês quiserem estar fazendo um projetinho aí, ó. Ou se vocês quiserem um projeto desse em 3D e tal, belezinha. Aí o Nexo faz pra vocês, tá? O link dele tá abaixo aí, beleza? Então é isso aí. Desculpa, às vezes eu faço uma propaganda de algum amigo e tal. É porque assim, um tem que ajudar o outro. Quem tem canal no YouTube, igual você está fazendo caixa, vocês sempre vão precisar de alguém. Muitos inscritos pediram pra mim já onde eu compro madeira, que é daqui de perto. Eu forneço o contato, não tem problema. Então é isso aí, galera. A gente tem que sempre ajudar um ao outro, beleza? Se vocês quiserem compartilhar e me ajudando também, já vai ajudar. Obrigado, deixa seu like, deixa sua mensagem, é a cor que vocês querem que eu pinto. E é isso aí, fica com Deus, tá? E é isso aí, fica com Deus.